Música 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 Boas pessoal, são circunstâncias, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio, o nosso segundo episódio de Mundo Perfeito Música Música Pronto, já está, essa é a nossa intro pessoal Bom pessoal, estamos então aqui para mais um episódio de Mundo Perfeito e nós andamos e andamos e andamos a procura de algum lugar que pudesse ser o nosso lugar perfeito o nosso paraíso pessoal eu vou lhe chamar paraíso mano, vai ser um tipo, vai ser um paraíso a nossa, a nossa Mano Mano, se eu caia da montanha eu ia te bater muito mano porque eu ia morrer de certeza mano Eu sei Então para Então para, filho da mãe Porque sim Para, tá bom? Mano Cala a boca vai Cala a boca Pessoal, olhem só Nós encontramos aqui um lugar muito bonito com árvores rosa que eu quero que elas fiquem, estão a ver? Tipo, vão ser praticamente as únicas árvores que vão ficar, estão a perceber? E nós vamos tentar construir a nossa casinha por volta daquelas duas árvores rosa que estão lá e depois vamos utilizar isto tudo para construir muita coisa como por exemplo, temos a água ali para fazer um parque aquático Temos aqui esta montanha que nós podemos utilizar para poder fazer montanhas russas e etc para um parque de diversões Mano, tem muita coisa aqui que nós podemos fazer e é tudo que vai ser feito tudo aqui em volta disto mano Eu acho que fica fixe, não achas Poco? Bué da fiche Então, pessoal, vamos lá começar a construir a nossa primeira casinha que vai ser a primeira casinha do paraíso mano A primeira casinha do nosso paraíso mano A sério O começo de tudo Caraças, encontramos o lugar mais bonito de todos mano A sério Peraí, deixa-me só tirar aqui Deixa-me só deixar aqui a montanha sem morrer Porque se eu morrer... Mano, tem um cavaleiro ali em baixo Mata ele Cuidado que você não morrer Mano, crimson cleric mano Tem cavaleiros e tem gaios tipo que estão a proteger ali uma pedra mano Que está a flutuar E eu vou roubar essa pedra Temos que roubar essa pedra mano Mas espera aí, primeiro temos que nos equipar tá? Eu já tenho aqui Mano, tu tens o que mano? Se tu está geladoura burro Ai mesmo Tá, vamos minerar Tá Não temos ferro Tem cooper Mano, tem tudo menos ferro mano Como assim? Ah Ferrou Pera, pera, pera Calma, 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 calma Ele está a vir, ele está a vir Peraí, calma Eu vou lhe bater Eu vou lhe bater Pera, estou lhe a bater Estou lhe a bater, estou lhe a bater Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me Ele está a focar em ti, ele está a focar em ti Pronto, calma, calma, calma Isso, isso Pronto, estou lhe a bater, estou lhe a bater aqui Isso, isso Isso Vai morrer o Knight Isso, pronto, já está Matamos, matamos GG 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 Eu não sei Ah Eu não sei O que é isto? Gold coin Foi um gold coin Vem, vem, vem O que é que te bateu? Não sei, foi uma formiga Ah, ok Uma formiga? Não tem formigas aqui mano? Tinha uma aí Sério? Ah, cai se ferrou Calma Nossa senhora, vieram dois Vieram dois Calma, calma, calma Eles estão a focar em ti Eles estão a focar em ti Eles estão a focar em ti Calma, calma, calma Eles estão com a armadura Eles estão com a espada de ferro Mano Ah Nossa senhora Nossa senhora Ai 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 Toma, toma Não, vamos morrer Morri 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 Ah caso Mano, acabei de perder o lugar Mano, sobe numa árvore Sobe numa árvore e foge daí Sobe numa árvore e foge daí Nós temos que matar esses filhos da mãe Todos Temos que limpar esses filhos da mãe Ah, pelo menos dá a death point, mano. Pelo menos temos death point. Ok, pronto. Perfeito. E ainda bem. Aqui caso, vem logo. Estamos a 600 blocos. Não estamos assim tão longe. Pronto. Tu estás aí já? Estou aqui ainda. A sério? Ué, estou. Estou vivo. What the fuck? Tu não morrestes? Não. Ah não, tu ganhaste foi um achievement. Ok. Será que tinhas morrido? Não. Está louco? Não, mano. Ah, está tudo pegando fogo, caso eu... Não foi mal, são árvores. Não interessa. Também era... Nós íamos tirá-las, então está de boa. É. Isso é o bom. Estão ouviu, pessoal? Nós íamos tirar essas árvores. E pelo menos assim está. O quê? Vou plantá-las de novo. Mano, nós vamos tirar essas árvores, burro. Para que é que tu queres plantá-las? Porque tem que ser legal com a natureza. Mano. 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 Ok, eu acho que eu estou a chegar... Ih, eu não estou nada. Pessoal, eu vou dar aqui um pequeno corte, porque estou a 400 metros ainda do lugar. Está ali um ladrão. Está ali um ladrão. Vou matar o ladrão. Espera aí. Calma, deixa eu matar aqui o ladrão. Calaços, o ladrão tira muita vida. O ladrão tira muita vida. O ladrão tira muita vida. Pronto, matei. Oh, mas deu uns minérios bons aqui, mano. Deu. Tchê. Deu, deu, deu. Deu coisa boa. Tchê. Tchê. Bom, pessoal. Eu vou então chegar até lá. Vou demorar ainda um pouquinho e já volto. Pessoal, acabei de chegar aqui. Olha só isto tudo destruído já do fogo. Já tem você. Estou aqui do teu lado. Estou aqui do teu lado. Vai, vai, vai. Mata. Mata. Ataca. Ataca o Crimson Knight. Ataca o Crimson Knight. Ataca o Crimson. Ataca o Crimson. Ataca o Crimson. Ataca. Ataca o Sr. Crimson. Vai. Vai. Ah, droga. Vai. Vai. Cuidado. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, não, não. Não ataques. Só foge. Isto é do Tom Craft, mano. Isto é das coisas novas do Tom Craft. É? Sim. Mano, que formiga chata do carro. Morre para a formiga. Não, morresto para mim. Caso. Eu vou comer seu forever. Mano, eu estou a 600 metros. Mano, tu puseste no meu meio, mano. Puseste tão no meio para poder pegar nas coisinhas que eu ia pegar. Ah, mano. Então, olha. Morre. Vai peidar na água para ver se sai borbolha. Sai. Olha a armadura dele. Eu vou equipar. Ganhaste a armadura dele? Ganhaste o quê? Chaseplate? Aham. Boa. Boa. Pelo menos isso. Estamos a ganhar algumas armaduras. E o meu capacete. Lembras-te daquele capacete, mano? Que eu tinha ganho? Lembro. Acho que quebrou, mano. Porque não o tinha. Não o tinha. Você estava usando ele. Não, mas no início do episódio já não o tinha. Não? Não. Acho que ele deve ter quebrado. Ele estava quase quebrando já. É. Espera aí. Ok. Deixa eu tirar aqui os dead points. Nossa, que não tem a chata de passar, hein? Espera aí. Onde é que se tira os waypoints? Aperta J. Sim, já apertei J. Mas onde é que estão os waypoints aqui? Waypoints aqui. Exatamente. Pronto. Remove. Já está. Pronto. Ok. Eu vou agora precisar que tu venhas para aqui, mano. Eu estou indo. Calma. Estou chegando. Só vem. Mano, que formigas chatas, mano. E olhem que essas formigas não são do Orspawn, pessoal. São outras formigas, meu. São outras formiguinhas. Tem um ladrão aqui. Mano, será que eu... Eu acho que eu vou lá matá-los, mano. Vem cá, Crimson Knight. Vem cá, Crimson Knight. Vem cá, Crimson Knight. Vem cá, Crimson Knight. Não, não, não. Vieram os gajos do fogo. Vieram os gajos do foguinho. Vieram os gajos do foguinho. Calma, estou colando. Não, não. Vieram os gajos do foguinho. Fica vivo, Cássio Bundão. Ah! Mano. Estou passando por uns biomas bonitos. Os gajos gritam. Os gajos são clérigos. Os gajos são clérigos mesmo, mano. Os gajos estão... Sim, mano. Os gajos estão a proteger uma coisa muito louca. Eita, caraca. Os gajos disseram... Disseram... You may not do this. Uma coisa assim... Do gênero. Mano, que coisa monstruosa, mano. Bom, pessoal. Eu vou dar aqui um corte. Nós nos vamos tentar preparar. Vamos procurar algum ferro. Para nos prepararmos. E, mano. Nós vamos enfrentar e vamos reventar esses gajos. Para nós podermos estar livres no nosso lugar, mano. Os gajos não nos querem deixar livres no nosso paraíso, mano. Só vai. Ok, pessoal. Já nos preparamos aqui. Já fiz aqui um baú para guardar as minhas coisinhas todas. Já temos aqui bastantes irons. E já estamos aqui a acabar de cozinhar os mais irons que nós tínhamos. Ok. Pronto. Pronto. Ok. Estamos bem. Ok. O que é que tu precisas, Poké? Tu queres o chestplate ou não precisas? Não, chestplate não precisa, não. Então, já tinha feito aqui o meu chestplate. Vamos lá então fazer calças. Espera aí. Duas calças. Faz espada também. Óbvio, né, mano? Nós precisamos mesmo da... O que mais precisamos é da espada? É de atacar. Pronto. Ok. Espadas. E agora precisamos de madeira. Deixa eu ver se eu tenho aqui madeira. Ah, tem rubi. Tem aqui. Tem rubi, mas... Será que vale a pena? Eu vou fazer uma espada de rubi para mim. Mano, o rubi fui eu que arranjei, mano. Já perde. Mano, dá-me o rubi. Não. Mano, dá-me o rubi, senão vou te matar. Espera, deixa eu... Mano, dá-me o rubi. Vou te bater, mano. Tá bom, peguei isso. Mano, dá-me o rubi, mano. Vamos guardar o rubi, mano. É melhor, mano. Pode ser necessário ir mais para a frente. Pode ser necessário ir mais para a frente. Ah, eu quero rubi. Ai, não, isto é Legends Mod, mano. Isto não dá para fazer nada. Legends Mod não dá para fazer espadas. E Saphiri? Yeah, não dá. O Saphiri também é Legends Mod, né? Yeah. Legends Mod não presta para nada, mano. Eu não consigo entender para que serve o Legends Mod. Mano, que formigas chatas, meu! Pessoal, nós temos que limpar esta bosta toda para saber de onde é que estão a vir a porcaria das formigas, mano. Tá a irritar. Tá a irritar, mano. Eu não me cuido. Vou fazer as espadas aqui, cara. Eu estou a fazer, eu estou a fazer. Tá, eu vou fazer o quê, então? Nada. Eu vou-te dar as coisas. Eu vou-te dar as coisas. Isso é uma botinha para mim, já. Já tinha feito botas, mano! Ah, mano. Eu já tinha feito tudo. Está aqui capacete, está aqui calças. Agora mantudou as botas, porque não vale a pena. Então, uma espada. Obrigado. E vai ficar no baú. As botas, pronto. Exatamente. Pronto, já está. Já está. Estou bem equipado. Pronto, estou full ferro. Mano, ele quer uma armadura como essa que tu tens, mano. Olha aí. Não, espera aí. Tu estás com... Mano. Tu estás com capas e o caraças, mano. Que linda. Sim, velho. Mano, se conseguimos... Vamos tentar conseguir mais algumas. Pessoal, nós percebemos que o Crimson Cleric spawna mais... Como é que se chamam? Mais Knights. Mano, que bichos são esses novos? Os Crimson Knights sem armadura. Estão sem armadura, mano. Aqui? É mais fácil matar eles, acho. Não, não. Estão bugados. Estão bugados. As armaduras não estão a aparecer. É só isso. Pronto. Calma, calma, foge. Tenho Coins. Ok, calma. 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 Este está aqui atrás de ti, então dá para matar fácil. Espera aí. Pronto. Todos os dois, todos eles vão atrás de mim. Espera, calma. Tu estás a bater em quem? Nele. Mano, tu estás a vê-lo com armadura? Não, está sem armadura. A sério? Isto bugou-se, provavelmente. Eu não estava a ver onde é que tu estavas a bater. Tu estavas a bater numa coisa que não estava a existir. Aqui. Oh. Cuidado. Mano, os Crimson Clerics não estão, mano. Eu acho. Ou então, se estão, não consigo vê-los, mano. Estão sem armadura. Estão sem armadura. Morreste, filha da mãe, mano. Espera, calma, calma. Eu estou a lhes bater e eles não estão a vir atrás de mim. Espera aí. Espera. Espera. Eles estavam a focar em ti. Pronto, mantém mais um aqui. Oh. Deu o rosto. Dropou o capacete. Dropou o capacete. Tenho dois capacetes já. Nós temos que recuperar isto não sei como, mano. Temos que arranjar uma forma de recuperar isto. Eles não me estão a bater, mano. Eles não têm medo de mim. Ah, agora já tem. Fufu. 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 Calma, calma, calma. Eu consigo enfrentá-los. Eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Eu quero um chestplate. Eu quero um chestplate, mano. Eu quero um chestplate, mano. Não, eu não quero a tua espada, mano. Eu quero um chestplate. Espera. Oh, já tenho aqui várias coisas destes gaios. Mano, nós temos que matar estes knights e ter a armadura toda antes de matar o cleric. Eu estou colando. Vai ser mais fixe, meu. Vai mesmo. Espera aí, deixa ver. Isso só... Oh, eu tenho as calças já, mano. Se você pegar o negócio repetido, o casio junto, que dá para fazer... Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. E não o uses, não o uses. Guarda o teu chestplate, que é para não perderes, mano. Ah, eu vou usar... Au! Eu estou levantando de alguma coisa que não existe, mano. Deve ser uma formiga. Deve ser uma formiga. Calma. Estou chegando. Calma. Não, não, não. Eu vou morrer. Morri. Ah! Ok, pessoal. A última tentativa. Nós temos que matar estes bichos todos, mano. Eu preciso das armaduras. Chestplates. Onde é que estão? Eu estou chegando! Ainda não chegaste? Onde é que tu andas? Eu estava tentando pular montanha. Mano, eu não tenho mais, mano. Ah, mano. Para de reclamar. Mano, eu acho que estes gajos bugaram, mano. Bugou não. Estou chegando. Olha, já spawnou aqui mais um. Já spawnou aqui mais um. Filha da mãe, o gajo está atacando do lado, mano. Au! Mano, o que... Não, cara, não morre não. Mano, o que é que me está atacando, mano? O que é que me está atacando, mano? Tem uma coisa que me ataca do lado, mano. Eu não os vejo, mano. Eles estão todos bugados. Faz, 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 faz. Não, que eu estou matando. Matei um. Mano. 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 Eu não o vejo. Ele está focando em você. Eu não o vejo, mano. Prontinho. Vai, vem cá. Mano, espera aí. Eu vou sair do server porque não dá. Espera aí, Poké. Espera aí. Ok, pessoal. Eu entrei no servidor outra vez porque... Nesta bosta tinha as armaduras todas bugadas e não sei o que é que se passava, meu. Eu não vi os gajos. Espera, espera, espera. Mano, ficaste aí o teu chestplate. Perdeste o teu chestplate. Tu és mesmo burro, mano. Tu és muito burro, mano. Tem muito burro. Ah, perro. Morrei. Espera. Calma, 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 calma. Eu tenho 30 de vida. Dá para matar fácil. Dá para matar fácil. Espera, espera, espera. Espera. Espera, dá para matar fácil. Não, não, não. Matei. 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 Matei o clérigo. Matei o clérigo. Acabou. Acabou, mano. Acabou, mano. É tetra. É tetra. Ah, mano. Mas agora já não vão spawnar mais knights, mano. E se não spawnam mais knights, não tenho mais chestplate. E tu perdeste o teu chestplate por burro. Que eu acho que isso dá para recuperar com ferro, mano. Ah, não. Dá sim. Você tem que ter. Tentaste como se não tem bigorna? Burro. Estou tentando ficar com raiva. Ah, mano. Acabou, para de chorar, vai. Ah, mano. E o que é que a gente ia fazer com essa ferro? Ah, não precisa de bigorna. E tu não dava para recuperar. Ah, mano. Ah, mano. Olha, eu tenho as calças e tenho o capacete. Mano, é que é muito estiloso, mano. Esta armadura é muito estilosa, mano. É muito estilosa, mano. Eu quero uma armadura destas, mano. Eu tenho que saber como é que se constrói a armadura crimson, mano. Espera aí. Nossa, consegui arrumar um spawner. Espera aí. Crimson. Eu tenho que saber como é que se constrói esta armadura. Não dá para construir, mano. Nós temos que procurar depois outra coisa destas, mano. Deve ter várias por aí, não tem, não? É, o problema é encontrá-las. É. O problema é encontrá-las. Ah, mano. Não devíamos ter matado o clérigo. Não devíamos ter matado o clérigo, mano. Estou bem triste agora. Estou bem triste agora. Vamos, pessoal. Nós agora temos que limpar absolutamente tudo e fazer com que fique tudo sem árvores aqui. Tudo sem árvores. Tudo limpinho para finalmente conseguirmos construir a nossa casa e conseguirmos ter um paraíso lindo aqui. Com muitas montanhas russas. Com muitas coisinhas. Com muitas casas. Muitos villagers. Muitas famílias. Muita coisa divertida e muita coisa fixe para nós podermos mostrar aqui em vídeo. Vai ser muito, muito fixe. O que é que tu achas? Eu? Aham. Eu acho que vai ficar bonito. Eu também acho. Caraças, partiu uma árvore gigantesca aqui, mano, agora. Nossa senhora. Calma, estou colando, calma. Eu já estou limpando aqui as árvores, mano. Já estou a começar a limpar as árvores. Mas eu não vou mostrar isto, pessoal. Eu vou deixar isto para o próximo episódio, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. O Pokém não está. O Pokém vai demorar. Então, eu vou finalizar o vídeo que se alixe. E é isto, pessoal. Like, favoritem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem.